Minha gente, vou fazer uma receitinha pra vocês aqui bem legal, certo? Tô aqui com o restante do arroz do almoço, sobrou, não quis instruir Então vou fazer aqui uns bolinhos de arroz que é super delicioso O arroz tá bem amarelinho porque é bem temperado Aqui tem uma xícara de farinha de trigo com fermento Aqui tem coentro, tem uns pedacinhos de queijo de manteiga Uma colherzinha de manteiga e tenho também, gente, 50 ml de leite Vou colocar esse 50 ml de leite aqui dentro do arroz, certo? Vou adicionando, gente, coloquei 50 ml de leite Se precisar de mais, eu vou colocar, certo? Então vou adicionar todos os ingredientes aqui, minha gente, ó No liquidificador, né? Pra passar tudo Certo? Pra ficar tudo tipo uma massa, uma pasta E vocês vão acompanhando aí, tá bom, minha gente? Esses bolinhos, gente, de sucesso, viu? Muito gostoso, muito bom É bolinho de arroz, maravilhoso, gente Então eu passei no liquidificador e olha como foi que ficou Então precisei colocar mais 50 ml de leite Então no caso usei 100 ml de leite, gente Foi preciso eu colocar 100 ml de leite pra ficar assim, ó Essa pastinha não fina demais Mas ficou um ponto ótimo, gente Olha aí, ó Vou colocar aqui nessa vasilha Pra poder eu colocar a farinha de trigo e o cheiro verde, né? Que é o coentro Olha só o resultado Do nosso arroz Depois que a gente passou no liquidificador O resultado como ficou Pronto, minha gente Coloquei, ó Todo o nosso arroz aqui Todo preparado, né? Toda a massinha aqui na vasilha Como vocês estão vendo Tem uns pontinhos escurinhos Pontinhos pretos Esses pontinhos dos temperos secos Que eu coloco Que no caso é orégano Todos os temperinhos Pega marido É, do Guedes Tudo isso coloquei E agora a gente Vou colocar o cheiro verde, né? O coentro Vou misturar tudo muito bem, né? Que é pra dar aquele toque especial, né, gente? E lembrando Não coloquei sal Porque o arroz Já estava salgadinho Certo, gente? Então não coloquei Porque o arroz já estava todo preparado Já tinha sal no arroz, né? Aí vem o queijo Que é salgado também Né, gente? Então não precisei colocar É sal Tá bom? Então, ó Coloquei a massa aqui, né? E vou colocar, gente A farinha de trigo Vou colocando os porros Vou misturando Até dar o ponto que eu quero Tá bom, minha gente? Dessa massa Gente É, eu queria fazer Esses bolinhos na mão Mas desisti Vou fazer na colher Olha aí, minha gente Misturando Vou precisar, gente É, colocar Toda a farinha de trigo da xícara Eu queria passar na mão, gente Certo? Mas Não quis Olha o resultado Que está ficando, minha gente Olha aí, ó A massa Certo? Lembrando que Estou colocando a farinha de trigo Aos poucos, né, gente? Ó, pronto Finalizando a massa Olha a massa Como foi que ficou, minha gente Ó Olha só Aí, minha gente Eu tinha reservado aqui do lado Um pouquinho de De óleo Que era pra mim Passar na mão Certo? Que eu queria fazer Os bolinhos na mão Ó, como vocês estão vendo O óleo Coloquei o óleo no pirizinho Que era pra me passar Aqui na minha mão Certo? Até passei um pouquinho Ficou um pouco oleosa Que era pra me pegar a massa Mas aí De repente Desisti Não quis fazer os bolinhos Massageando na mão Certo? Resolvi Fazer Na colher Com duas colheres Eu fui fazendo o formato Dos nossos bolinhos De arroz Que vai dar super certo também Né, minha gente? E é isso aí Olha aí Que perfeição de massa, gente Olha como ficou Então, ó Essa colher e outra Vou Colocar Passando de uma colher Para a outra Até formar Os bolinhos de arroz Gente Fritado no óleo Que eu vou fazer, tá? E fica uma verdadeira delícia, gente Fica muito bom Vocês façam porque É Num chá da tarde Num café da tarde Fica top de linha Aí, minha gente Aqui, ó Já coloquei o óleo, né? Para ferver O óleo já tá começando, ó Dá aquela esquentada Já começando a ferver, certo? Assim que estiver bem quente Eu vou começar a fritar Os nossos bolinhos de arroz Olha aí, gente Como é que eu vou fazer, ó Vou ficar passando De uma colher para a outra Certo? Para formar, tipo, uns bolinhos Não vai ficar aquele bolinho Bem redondinho Do jeito que eu quero Mas Dá para Fazer do jeito que eu tô fazendo Aqui na colher Olha só O óleo já tá bem quente, ó Olha aí, ó Como o óleo tá quente Então é rapidinho No instante eu faço Esses deliciosos bolinhos Certo, gente? Vou fazer com toda a massa E olha só Olha como é que está ficando E vou fazer todos os bolinhos E toda a massa Certo, minha gente? Aqui, ó O óleo tá todo vapor Quente e quente mesmo Olha só Todo cuidado é pouco, né, gente? A gente que mexe assim Com o zinho Principalmente com óleo quente É um perigo, né? Mas a gente vai Aos poucos, né, minha gente? Devagar mesmo A gente consegue Tendo cuidado Olha aí, minha gente Como é que tá ficando Nossos bolinhos de arroz Eita, gente Coloquei aqui, ó Guardanapo aqui no prato Que é pra Ficar sungando Tirando o restante do óleo Que fica nos bolinhos Para os bolinhos não ficar Encharcado de óleo, né, minha gente? Então, olha aí Coloquei, minha gente Aqui, ó Tô colocando aqui No prato E assim vou assar Todos os meus bolinhos E vou passar aqui Para este prato Tá bom, minha gente? Não tem errada Olha só É tudo de bom, né, minha gente? Fazer assim sempre Uma receitinha Diferente Para tomar um cafezinho Da tarde E um chazinho da tarde É tudo de bom, minha gente É maravilhoso Já tem massa aqui Vou terminar de assar E já, já eu volto Com tudo assadinho Aqui pra vocês Todos os nossos bolinhos Fritos Eu falei assado Não é assado, né, gente? É bolinhos fritos De arroz Olha, minha gente Como foi que ficou Os bolinhos Menina, ficou maravilhoso Gente, os bolinhos Olha só Todos fritos No óleo bem quente Olha a cor A perfeição Que tá esses bolinhos Bem temperados Gente, tudo de bom Olha o tanto que rendeu De bolinho de arroz E vou É... Virar a câmera E vou saborear Esta delícia Junto com vocês Vocês vão ver Eu saboreando Esta delícia Façam, gente Porque é muito bom Para dar um lanche Para as criançadas Gente, é tudo de bom E é isso aí, minha gente Vou virar a câmera Para vocês verem Bom, minha gente Vou experimentar aqui O bolinho, gente Ó Que ficou muito bom Olha só Hum Gente, ficou Uma verdadeira delícia Muito bom Hum O sal ficou bom, ó E eu não coloquei sal Porque Já tinha o sal do arroz Que eu tinha preparado Bem temperado Olha só É uma delícia, gente Vocês façam Porque Para O lanche da tarde, ó Muito bom Com um cafezinho Um chazinho Vai muito bem Hum Ficou bom Então, minha gente Vou me despedindo De vocês aqui, ó Com essa maravilha Autocin da Tênis Certo? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comentem Compartilhem Ativem o sininho Para toda vez que eu postar vídeo Aqui Vocês não perderam nenhum Tá bom, minha gente? Então Um super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, minha gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo